Olá, queridos, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal, aqui quem fala é a Gabi. Se você já me conhece, obrigada por estar aqui de novo. E se você não me conhece, bem-vindos aqui ao meu canal. Eu falo muito sobre recuperação emocional, saúde emocional, física, mental. E eu sou aqui nos Estados Unidos, eu trabalho com medicina alternativa, relacionamento, saúde holística. Então, eu falo um pouquinho disso tudo aqui pra vocês, nesse canal. Então, eu convido vocês a apertar o sininho aí, se você gosta desse tipo de coisa. E vamos que vamos! Então, hoje, o que eu quero falar, o assunto de hoje, é sobre como, se você tem um marido ou uma mulher narcisista, como é que você vai proteger os seus filhos, né? Porque agora, se vocês já têm visto um dos meus vídeos, vocês conseguem identificar, não é mesmo? Se vocês estão ou já estiveram com alguém narcisista. Ou se existe algum narcisista na sua vida, amigo, amiga, chefe, pai, mãe, o que for. E agora, vamos dizer, e se você já se relacionou com alguém que você agora sabe que é narcisista, e você teve um filho com eles, ou uma filha, o que fazer, né? Tiveram pessoas que entraram em contato comigo me fazendo essa pergunta, o que é muito válida, não é mesmo? E me perguntaram se os filhos sofrem com essa separação, né? Como que é, se sofrem, se os pais se pagam pela separação também, né? Porque, como vocês sabem, narcisistas são manipuladores e são vingativos. Então, muitas pessoas que agora descobriram que se relacionaram, ou estão se relacionando com pessoas que são narcisistas, têm medo de se separarem porque tiveram filhos, e têm medo que os filhos paguem pela separação. Porque, como a gente sabe, né? Se os narcisistas tentam acabar com as coisas que a gente mais ama na vida, né? Então, o vídeo que eu falei como deixar o narcisista, vou colocar o link pra vocês aí. Eu falo, né? Se você tiver um animozinho de estimação, pega um animozinho e sai. A mesma coisa, um filho ou uma filha nem pensa duas vezes, não deixa pra trás, leva com você. Mas muitas pessoas falam assim, eu não tenho como sair porque eu tenho medo que o narcisista ou a narcisista se vinguem de mim pelo meu filho ou pela minha filha, né? E isso é uma situação muito complicada. Mas, como filha, né? Eu posso falar pra vocês como o filho ou como a filha dessa situação, não é mesmo? Que, como vocês sabem já do meu passado um pouco, é o meu pai, no caso, né? O narcisista casado com a minha mãe. Eles ficaram um tempo muito grande juntos e se separaram só depois de eu já era adulta, meus irmãos também. Mas eu me lembro muitas vezes das brigas que eles tiveram, tinham toda hora. Como se vocês têm pais narcisistas ou um pai ou uma mãe narcisista, vocês sabem muito bem do que eu tô falando, né? É a situação de dentro de casa, parece que você tá vivendo em guerra todo dia, pisando em ovos com medo. E eu lembro muito, né? Como filhos, a gente nunca sabe quem é o vilão da história, quem é... Porque os filhos amam os pais, não é? A gente ama os pais, a gente aprende a amar os pais, principalmente se a mãe ainda não sabe que o marido é narcisista Ou se o pai não sabe que a mãe é narcisista, né? O marido, a mulher... Protegem o outro, né? Então, muitas vezes crescendo... Muitas vezes, assim... Até pouco tempo... A gente ouve... Minha mãe defende o meu pai, porque eles querem... Ela quer que eu sempre tenha um relacionamento bom com ele, porque é meu pai. Então, foi sempre assim. Minha mãe sempre falava que colocaria a mão no fogo pelo meu pai. Então, era muito... A gente tinha bastante, meus irmãos e eu, tínhamos bastante validação de que meu pai era o meu pai. Então, a gente precisava respeitá-lo e amá-lo. Então, a gente aprende a amar os dois da mesma forma. E a gente ama muito como filhos, não é? E só depois que a gente cresce, que a gente... Se a gente aprende sobre esse tipo de coisa, que foi o meu caso, né? Que eu aprendi depois que eu fui casada com um narcisista, que eu olhei e falei Nossa, esse padrão já vem de antigamente, né? Então, só depois que a gente percebe isso. Mas, mesmo assim, quando a gente mora dentro de casa e tem um pai ou uma mãe Reenforçando as atitudes do narcisista pelo fato da pessoa amar a mulher ou o marido Está sendo manipulada por eles como mulher de narcisista, por exemplo Então, essa manipulação acaba passando para os filhos também E vira aquela família desfuncional E ninguém feliz, só uma pessoa feliz, né? Que é um narcisista, que na verdade também não é feliz com nada Porque ninguém consegue agradar, agradá-lo Então, fica aquela situação Agora, para responder as perguntas dessa pessoa que me perguntou Um de vocês aí Ela perguntou, né? Os filhos vão pagar, né? Pela separação Isso é muito de cada família Eu não posso responder para todo mundo, não É uma coisa genérica Mas, se a gente precisa raciocinar e pensar no que é um narcisista O que é um narcisista perverso A gente precisa pensar em todas as características que fazem a pessoa Uma pessoa dessa forma E tentar raciocinar para ver como que é Então, cada situação é diferente da outra Porque eu não sei como que é o seu envolvimento com o pai Com os seus filhos Então, fica para você mesmo tentar descobrir isso Mas eu vou falar para vocês a minha história um pouquinho Para vocês terem mais ou menos uma base do que pensar Então, gente Se a gente paga pela separação dos pais Pode ser que a gente pague, né? Porque, como eu falei antes Os filhos, já falei em outros vídeos meus Os filhos acabam sempre pegando o lado Escolhendo o lado dos mais fracos Isso, gente, é sempre Se existem duas pessoas brigando O ser humano, né? A gente sempre acaba ficando do lado dos mais fracos Principalmente se a pessoa é uma pessoa empata A gente não gosta de briga E quando tem briga A gente está do lado da pessoa mais fraca Para ajudar Então, com a separação Todo mundo sofre E não precisa ser narcisista ou não os pais Quando há separação Porque é a separação de duas pessoas que a criança ama Geralmente a criança não entende o que está acontecendo Porque os pais não disseram a história inteira Para as crianças Então, quando acontece, é uma surpresa Que não foi o meu caso, né? Porque eu já estava adulta Já dava para perceber o que estava acontecendo Na família e tudo mais Então, mas quando as crianças são pequenas Geralmente elas sofrem, eu acho Não pela... eu acho, né? Não por causa dos pais se separarem Porque na cabeça delas O que eles amam é o pai, é a mãe Eles amam aquele ambiente Só que quando se separam Eles têm medo do que eles não conhecem Como todo mundo Só que com criança ainda é mais ainda Porque eles estão aprendendo a viver Aprendendo a confiar Então, se você tem medo de mudar alguma coisa na sua vida Imagina uma criança que ainda não tem aquela autoconfiança Uma coisa nova É uma coisa, assim, traumatizante, né? Então É... As crianças sofrem com a separação, né? E mesmo depois Mesmo quando a gente é adulto Quando a gente... É porque é aquele sonho que não aconteceu, né? Quando... Mesmo se não for narcisista Não precisa ser narcisista, né? Para as crianças sofrerem Mas eu acho que as crianças sofrem menos Quando elas entendem o que está acontecendo E é por isso que eu acho que Como pais, né? Eu acho que é muito bom conversar com as crianças Óbvio, né? Não expor coisas horríveis para as crianças Mas Não acharem que as crianças não conseguem entender nada Porque como eu já disse em outros vídeos, gente Não é só porque a criança não está dizendo para você Com todas as letras Nossa, mãe, eu estou vendo que você está super infeliz O que aconteceu com você? Por que você chora todo dia? Por que você está agoniada? As crianças não sabem Não conseguem se expressar Como eu já disse em outros vídeos Mas elas sentem tudo isso Então Uma criança vai ver a mãe ou o pai Chorando Triste Sentindo culpado Todo dia Tentando fazer mais Não conseguindo Se agradar ao outro Vendo essa angústia Do pai ou da mãe Eles ficam As crianças ficam Tentando ajudar E daí Mas como Como os pais não disseram nada para as crianças Que está acontecendo algo de errado As crianças não sabem o que está acontecendo, certo? Mas elas sentem que tem alguma coisa Errada E daí Quando tem a separação A criança Fica mais perdida ainda Porque Então, gente Eu acho Eu acho Que quanto mais Verdadeiro As pessoas forem com suas crianças Com suas próprias emoções Darem motivo Para as ações Para as suas próprias ações Se você for chorar Ou não chora perto da criança Sabe Seja Tenta ser ao máximo possível Aberto Expor a verdade Da situação Mas não traumatizando a criança Não deixando a criança com medo Se você estiver triste Precisa chorar Não fica perto da criança Enquanto você faz isso Mas depois Se a criança pergunta Se você está triste Fala a verdade Porque muitas vezes As pessoas não falam a verdade Para as crianças Achando que as crianças Não vão entender Mas como eu já disse Elas podem não entender Mas elas sentem tudo isso Então Expliquem Não, não estou feliz Sabe Tenta ser Verdadeiro E fala E fala depois que as coisas Estiverem acalmado Fala na presença Do seu marido Entendeu Tenta fazer isso Para as crianças saberem Em que ambiente Que eles estão vivendo Óbvio que eles não vão colocar A criança no meio de uma briga Mas as crianças precisam saber O ambiente que elas estão vivendo E não Porque depois as crianças Crescem sem saber O que é amor Né Isso que eu já falei Em outros vídeos Porque se as crianças Não sabem o que está acontecendo E veem os pais Falando Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas você vê A mulher Ou o homem triste Todo dia Tentando e não conseguindo Agradar Fazendo tudo Que a gente já sabe Que é uma pessoa Codependente Daí você vê Falando Ah, eu te amo Então a criança Acaba aprendendo O que é amor De uma forma Completamente errada Do que deveria ser Né Então acaba repetindo Os padrões depois Como a gente já sabe Eu acho que Essa parte de sofrimento Eu acho que É a maior Né Quando a gente Quando as crianças Estão no relacionamento De uma família disfuncional E daí quando Há essa separação Como a criança gosta Ama As duas pessoas Da mesma maneira Não entende O que aconteceu Mas isso pode ser Resolvido Quando a criança Sabe mais O que está acontecendo No ambiente Que está vivendo Né Porque daí não seria Uma surpresa tão grande Né E se as crianças Se os filhos Pagam pela separação Isso daí Depende muito Do narcisista De cada narcisista Né Assim Porque Narcisista Como a gente já sabe Como vocês já devem saber Vendo os meus vídeos Eles são vingativos Né Então quando há Separação Como eu já falei Agora há pouco Os filhos Acabam pegando O lado do mais fraco Que geralmente É a pessoa Dependente Que saiu do relacionamento Certo E o narcisista Vendo isso Vendo Nossa Todo mundo gosta dele Ninguém gosta de mim Né Daí O que pode fazer Eles podem se vingar O que geralmente acontece Mas Essa Vingança Né É uma coisa Eles podem tentar se vingar De você Judiando dos filhos Por isso gente Que Sabe Quanto mais Vocês precisam Falar com um advogado Sobre isso Vocês precisam Fazer BO Não deixa Porque quanto mais Vocês fizerem Durante o relacionamento Mais coisas Vocês vão ter Pra ajudar vocês Depois do relacionamento Se alguma coisa Acontecer Então se você tiver Casado Com um narcisista E o narcisista Te ameaçar De fazer isso De fazer aquilo Se você não juntar Provas Se você não fizer BO Se a pessoa te bate Se você não fizer Nada disso E daí um dia Você resolve Sair do relacionamento Você vai ter que dar Guarda dos seus filhos Por exemplo Com uma pessoa Que você sabe Que é um monstro Mas Se você já tiver Tudo aquilo E daí falar com o advogado E o advogado Vai falar Não, essa pessoa É um monstro Olha só o que aconteceu Então As coisas A lei Pode mudar Muito Pra sua Pra sua Ajudando você Nessa situação Mas se você Não fizer Nada disso É uma coisa Complicada É uma situação Muito complicada Mas mesmo assim Vocês têm que Falar sobre isso Com o advogado Né Falar com o seu psicólogo Por favor Vai psicólogo Se você está Num relacionamento Com Ou já esteve Se você ainda não foi Um psicólogo Por favor Vá Faça isso Por você Porque vai O psicólogo Vai ajudar você A colocar os seus pensamentos Num lugar Pra ver o que é melhor Pra você O que é melhor Pros seus filhos Isso tudo E com a ajuda De um advogado Pra saber o que fazer Nessa situação É a melhor coisa Porque só você sabe Como a pessoa é vingativa Só você sabe Se for um psicopata Por exemplo Sabe Você não vai querer sair Você vai querer pegar Os seus filhos E desaparecer do mapa Né Mas aí o que acontece E você vai parecer Que abandonou tudo Abandonou a família Ele pode acabar Até perder A guarda Dos seus filhos Então isso tudo Gente É situação Complicada Os filhos Podem pagar No fato De o pai Parar de falar Com eles Que é uma Coisa de De narcisista Oculto Né Ele quer fazer Você sofrer Parando de falar Com você Te ignorando Né Você fez isso Comigo Se sentindo culpado E parando De falar Com você Parando de te ligar No meu caso Né Parar De Como se você não existisse Né Então essa é uma forma De vingança Contra os filhos Por esterem escolhido O lado da mãe O que não foi uma escolha Né É uma coisa natural Se você vê uma pessoa Sofrendo Você quer ajudar Você não está escolhendo Nada Né Então Mas os narcisistas Não vejam Não vejam Não veem isso Né Como Não veem isso Como o que é Eles veem o que eles Acham O que é Na cabeça deles Né São duas realidades Completamente Diferentes Diferentes Que as pessoas vivem Dentro do relacionamento O narcisista Vive uma Vive uma Um relacionamento Dentro da família E o resto da família Vive uma outra Realidade Dentro da própria Casa Né Então Quando o outro relacionamento Acaba com os pais O narcisista Não consegue entender Nada Do que está acontecendo Por isso Eles não conseguem entender O motivo Dos filhos Escolherem O lado da mãe O que não é escolher Né É só querer ajudar Mas eles tentam Se vingar E o jeito de eles se vingarem É se afastar Ou então Tentar Se vingar Da mãe Pelos filhos Né Se forem Crianças menores Ou não Também E por isso que eu estou falando Gente Só vocês sabem disso Mas é bom ter cautela É bom se precaver É bom falar com o advogado É bom falar com a polícia Não deixe de falar Fale tudo isso Vai Antes de o relacionamento terminar Pra você já saber Do que esperar Entendeu Mas nunca Fique com uma pessoa Que Nunca fique No relacionamento Que você está sendo Desrespeitado Que você Não está feliz Que você está Dando exemplo Para os seus filhos Do que Não é felicidade Mas colocando Mas colocando Esse rótulo De felicidade Um sorriso No rosto Porque é isso Que eles vão aprender Depois no futuro E repetir Tudo que você Viveu Repetir de novo Na vida deles Como a outra pessoa Tá bom? Espero que eu tenha Respondido as perguntas De vocês Espero que Esse vídeo Tenha ajudado vocês De alguma forma Se ajudou Não esquece de Me dar um like E se inscrever No canal E fazer todas Aquelas coisas Que vocês já sabem Um beijão enorme Para vocês Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau